Ampliado em 20% o número de bolsas para profissionais de saúde, a iniciativa busca oferecer oportunidade de se especializar em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Camila terminou o curso de Psicologia em 2013 e não teve dúvidas quanto ao caminho profissional a seguir. Mais para o final da graduação eu conheci a saúde da família e aí me encantei. Vi que eu tinha oportunidade de estar junto às pessoas, estar junto às famílias, fazer um trabalho onde você consegue ver a relevância, você consegue ver o alcance. A psicóloga está no segundo e último ano da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, oferecida pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Residência é o nome dado a cursos de especialização para profissionais da área de saúde, que oferecem teoria e prática de atendimento a pacientes. No curso da Fiocruz, estudantes de Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Serviço Social aprendem juntos como funciona o Sistema Único de Saúde e trabalham em parceria com profissionais da Clínica da Família do município. Esse trabalho integrado tem sido bastante importante para a gente conhecer a atuação das outras profissões, que é bastante diferente, cada formação tem seu perfil. E aí a gente está dialogando durante essa especialização com profissionais que a gente vai trabalhar na prática, bom, eu continuando na área para o resto da vida, tem sido bastante importante. Os residentes, eles acabam sendo educadores também, porque eles elaboram, na verdade, estratégias de educação permanente, identificando potencialidades também que aquele território tem e aí eles vão conseguindo desenvolver estratégias de intervenção. Para ampliar a qualificação de profissionais, o Ministério da Saúde aumentou em 20% a quantidade de bolsas para os programas de residência e saúde. Foram contempladas 15 categorias, como por exemplo, psicologia, odontologia e enfermagem. O benefício permite que o profissional se dedique exclusivamente ao estudo da teoria, aliado ao exercício da prática. Só em 2015 foram criadas 586 novas bolsas, totalizando 5.505 em todo o Programa Nacional de Bolsas para Residência em Área Profissional de Saúde. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde é de R$ 2.976,26, durante o curso, que pode durar de dois a três anos. Sem a bolsa você teria que ter alguém para te bancar, né? E com a bolsa, sim, a bolsa é um valor legal, dá para a gente se manter, dá para, enfim, comprar um livro, vir para cá, almoçar, porque a gente passa o dia inteiro aqui também, né? É bem importante, bem importante. As instituições nos apresentam os pedidos de bolsas, a gente avalia se essas instituições estão de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde, se essa formação vai responder para as nossas redes prioritárias e, a partir daí, a gente aprova os pedidos de programas de residência e passa a fazer o pagamento das bolsas para esses programas. O curso de Medicina não faz parte da ação do Programa Nacional de Bolsas para Residência em Área Profissional de Saúde. Essa formação é feita em um programa específico.